Depois eu entro no infarto. Só pra você ter uma ideia, a batata frita está aqui porque ela é o único alimento do mundo que ela é produzida, manipulada com uma substância altamente cancerígena que é o óleo de cozinha, quando ele é aquecido várias vezes. Quando o óleo de cozinha chega a 100 graus, ele gera uma substância chamada glicerol. Até que somata de infarto engorda, já foi comprovado cientificamente. Quando ele chega a 150 graus, 160 graus, ele gera uma substância chamada pela ciência de acroleína. É a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina quando você liga o carro. As pessoas não param pra pensar, mas óleo é óleo. Então o pastelzinho de feira é um veneno? Essa é a tensão, olha só. A acroleína é considerada a droga que mais envelhece no mundo, destrói as fibras elásticas e de acordo com o Dr. Boarim, é considerada a substância sólida mais cancerígena do planeta. Quem é o Dr. Boarim? É um grande médico naturista. Eu estou falando aqui em câncer, as pessoas que estão em casa, câncer, que câncer? Meio milhão de pessoas no Brasil recebem diagnóstico de câncer no Brasil todo ano. Pra começar um tratamento no Brasil pra câncer, 60 dias. Mas, como biólogo, a divisão e multiplicação se dá por dia milhares e milhares de células. E tem um detalhe. Qual? Sabe por que eu falei que ela é mais cancerígena? Por quê? Porque nenhum comércio do mundo vai aquecer 20 litros de óleo, fazer uma porção de batatas fritas e jogar o óleo fora. Vai reaquecer 10, 15, 20. Eu sou cientista da alimentação e pra que isso aconteça, se o óleo seja reutilizado várias vezes, eles colocam sal e bastante água. Eu sei disso, porque 25 vezes ele cozinha, não frita mais. Vamos indo? Peraí. Não, eu tô impactada aqui ainda. Mas e se eu fizer na minha casa uma única vez e jogar o óleo fora? Menos mal. Mas ainda assim é ruim? Mas faz mal. Eu não colocamos aqui, claro, a batata aquela que é de salgadinho. 360 gramas daquilo, você sabe qual que eu tô falando? Você sabe muito bem, você tá em casa, sabe o que eu tô falando? 360 gramas daquilo. 140 gramas de óleo queimado. Lotado de acroleína. Aí a pessoa não sabe porque tá com câncer. Claro, aqui não tem nem a batata palha. E daí perdemos o controle de quantas vezes ficou aquecido o óleo. Vamos indo? Vamos. O infarto ou câncer? Câncer ainda, né? Vamos lá. O líquido mais cancerígeno do mundo, do planeta Terra, é o refrigerante. Aqui tem um pretinho. Ainda bem que eu não tomo. Não, aqui tem um pretinho. É racismo isso. Porque câncer pra refrigerante é branco, preto, tem interesse a cor. Laranjado. Claro. O de limão é o pior. Claro, porque é difícil adoçar limão. É muito complicado conservar ele durante meses dentro desse produto. Isso aqui é um veneno. O refrigerante, ele é 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano. Falando o que é ácido e o que não é. O pH sanguíneo envolve em torno de 7.35, 7.45. Tá. O pH é uma nomenclatura, Regina, que os químicos desenvolveram pra determinar o que é suave e o que é ácido. Perfeito. O refrigerante, 2.5. 100 mil vezes mais ácido. Só pra você ter uma ideia, se você tomar um copo desse aqui, que é exagerado já, posso falar? Fala. É loucura. Não, fala. 32 copos de água da boa pra deixar o sangue no zero a zero. Pra um copo? Claro. Vamos indo? Nossa, te amo. Vamos indo, que tá legal. É, claro. A pessoa precisa em casa saber isso aqui. Depois nós temos os mais infartadores do mundo. Ah, não acredito. Claro. Essa aqui é a mais infartadora do planeta. Eu vou começar por aqui. Pera, a maionese é a mais infartadora do planeta? Não, essa aqui é margarina. Ai, me piorou. Por sinal... Porque eu como todo dia. É, quimicamente falando, pra te ter uma ideia, a margarina. Presta atenção aqui, ó. Se não tivesse cor nem sabor, a mesma consistência da parafina que o surfista usa na prancha pra poder surfar. Mentira. Quimicamente falando. A diferença... Pra se transformar em plástico, uma molécula. Eu posso falar o que eu quiser no teu programa? Com cuidado? Claro, né? Se você colocar um estrume de boi na garagem da tua casa, vai encher de bicho. Coloca um pote de margarina, não vai nada. Porque será, né? Porque não é natural. De cada dez mortes no mundo, quatro é o coração. E as pessoas pararam de fumar. Ah, posso falar? É que eu posso falar? Pode. Claro, preciso falar. Fala. Hoje, se você vê uma pessoa fumando na estrada, você não acha... Pô, tá morrendo, vai se matar, esse cara é louco. Daqui a dez anos. Eu creio, eu tô trabalhando pra isso. Quando você vê alguém colocando no pão margarina, esse cara é louco. Essa pessoa está se suicidando. Por quê? E a manteiga? Ah, manteiga é diferente. Manteiga, quando ela é a manteiga guia, ela é mais saudável. A outra... Mas não compara. É como se eu comparasse cocaína com maconha. Não dá. Ah, o estrago é diferente. Tá. Agora, tem um detalhe muito sério aqui. Qual? Por que a margarina faz tanto mal? Por quê? Por causa da gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada plastifica a musculatura do coração, como se plastifica um documento de identidade e o coração não consegue pulsar. Você faz cateterismo, caminha, faz zumba, toma o remédio que o médico te passou, toma chá e vai infartar. Porque ele tá plastificado. Claro. Vamos indo? Nossa, Tiago. Tu falou desse aqui, eu quero falar desse aqui. O que é esse? Isso aqui é do inferno. Por quê? Isso aqui não é de Deus, isso aqui. Porque eu sou do interior, sou do mato. Eu sei onde é produzido o requeijão. Ah. Isso aqui é falso, modificado. Requeijão é um produto caro. Chegou em São Paulo, não vou falar a marca aqui, em 1911, o requeijão mais famoso do Brasil. E até se vende hoje essa marca por muito aí. Enfim, esse requeijão aqui tem 35% de margarina aqui dentro. Então é truque. Amido de milho, porque é caro. Eu gosto de falar do ciência, eu gosto de falar do fato. Isso. Qual é a pizzaria do mundo que vai te vender uma pizza a 20 reais e encher de catupiry um pote de 7, 8 reais, um potinho na borda da tua pizza? Por favor. Esse aqui, a pessoa nem sabe. O dono da pizzaria não sabe. O dono não sabe, a gente tá comendo, não desconfia. Pra isso eu tô aqui pra salvar esse povo. Vamos indo aqui? Isso, vai. Aí aqui tá mais... Aqui é infartador, infartador, infartador. Claro. A pipoca de micro-ondas, eu posso falar? Pode. Se você tiver um inimigo, dá o micro-ondas pra ele. É o eletrodoméstico mais cancerígeno do planeta. Tem um vídeo meu no YouTube, coloca lá. Mas por que, Tiago? Tiago Rocha e micro-ondas. Por quê? Porque ele movimenta as moléculas do alimento, ele tem uma radiação violenta, porque tem diferença entre fritadeira elétrica e micro-ondas. Sim. A fritadeira elétrica, o princípio base de aquecimento é a lei de Jauro, tá? Que é transformar a energia elétrica em aquecimento. A do micro-ondas passa por uma estrutura chamada magnetron. Transforma a energia elétrica em energia eletromagnética. É altamente cancerígeno. Mesmo que eu aqueça um alimento saudável? Não existe. Como é que tu vai... Isso é... Não se usa micro-ondas. Não me diga isso. Claro. Eu uso todos os dias. Não, pode usar. Só que a quantidade de pessoas com tumor sem saber, pô, não fumo, não bebo, caminho, faço de tudo e tô morrendo. É o micro-ondas. Claro. Diferente da pipoca normal. Sim. Que daí é outro produto. Sim. Esse é o problema, é o micro-ondas. Micro-ondas. Ah, tem um detalhe. Você já percebeu quando faz pipoca de micro-ondas? Fica dois dias o cheiro na casa. Já notou? No micro-ondas, então, fica mais tempo ainda. Aquilo é uma droga chamada diacetil. O diacetil foi sintetizado pra simular o gosto do queijo. Esquenta o queijo, não faz um cheirinho gostoso? Exatamente isso aqui. Nos Estados Unidos, as pessoas que trabalham em fábrica de pipoca de micro-ondas se aposentam duas vezes mais cedo... Por causa disso? ...do que as pessoas que trabalham na mineração. Por quê? Na mineração, Tiago. Porque a pipoca de micro-ondas, o diacetil que tem dentro dela, olha só, quando chega no cérebro, se acumula, se transforma... Olha só, o neurologista que tá assistindo vai entender o que eu tô falando. O diacetil se transforma e aumenta o índice de uma proteína chamada beta-amiloide. Traduzindo isso tudo, mal de Alzheimer. Há 25 anos atrás não se ouvia falar dessa doença. que tem desgraçado a vida dos nossos velhinhos. Então o queijo aqui... Poxa, vida, pô. Truque. Como que eu não vou vir aqui falar isso? Não, tem que ver. Tem que ver muitas vezes. Truque. Truque. Pra cá, Val. Isso aqui também não é de Deus. Isso aqui, não sei de onde é que veio isso aqui. Eu não gosto. É, esse aqui é, mas é gostoso. Eu não gosto. É gostoso. Por exemplo, aqui pode ter sabor galinha. Galinha nunca cantou aqui, cara. Eu penso que eu sou bobo, mas eu não sou bobo. Isso aqui é sintetizado. Glutamato, monossólico puro, um realçador de sabor. Truque. Mas a desgraça não tá aqui. A desgraça tá que esse negócio aqui tem os centos miligramas de sódio. Sal puro? O brasileiro pode usar duas mil miligramas. Dois desse aqui já bateu. Você não pode comer mais nada. Quando o sódio cai na corrente sanguínea, alguns hormônios começam a trabalhar pra fazer o trabalho de liberação disso. Não consegue. Retém o líquido da célula. Lembra? Retenção de líquido. Incha. Envia pra corrente sanguínea. Aumenta o fluxo sangue e água. Aumenta a pressão arterial na hora. Por isso o médico fala. Cuidado com o sal. Que o sal vai te dar pressão alta. Ah. Bom, tem muita coisa pra falar. Pera aí. Então não resolve nada fazer o macarrãozinho e não colocar o pozinho. Porque o problema é... O problema tá ali e o problema tá aqui. Aqui é asma e bronquite. Tá? E aqui? Esse aqui é derrame cerebral. Nossa. Vamos indo? Tiago, vamos. Eu tenho muita... Vamos falar dos melhores? Vamos no gostoso. Tem muita coisa boa também, né? Vamos no gostoso, é. São dez. Aqui eu trouxe alguns. Qualquer dia eu volto pra falar mais. Faltam quatro. É. Qualquer dia eu volto pra... Eu quero saber os outros quatro. Vamos lá? Vamos. Vamos aqui? Não, você que sabe. Vamos lá. Vamos lá. Melhor alimento do mundo. Lá os piores. Melhores. Agora o melhor. Dá bem que eu vim pra cá. Quando veio a mesa eu falei, vou pra cá. O melhor alimento do planeta Terra. Todos que estão assistindo em casa e vocês que estão aqui na produção também. A banana verde. Por quê? Mas amarra. Presta atenção. A doença que mais vai matar no mundo até 2020 é a depressão. Ah, e é verdade. As pessoas acham que são os problemas sociais que têm levado elas à depressão. De forma alguma. Quem tinha problema é o meu bisavô. Casa de pau a pique, minha avó lavava a roupa no rio, não tinha chinelo, não tinha carro, não tinha ventilador, não tinha nada. Vivia suviando. E os casamentos eram bem mais rígidos. Hoje eu tenho tudo e ando depressivo. Por quê? Porque como o osso enfraquece por falta de cálcio, magnésio e vitamina D3 e gera osteoporose, a mente enfraquece por falta de nutriente. Nossa. E a banana verde tem o triptofano, que é o aminoácido que produz a serotonina. Eu vou tirar o óculos, porque é muito sério. Eu rasgo tudo o que eu conheci. Se você não melhorar, se toda a depressão for química, usando a biomassa da banana verde. Eu posso ensinar como é que faz? Deve. Vou falar pausado, que eu quero que todo mundo anote em casa. Isso. Papel, caneta aí, amigo. Amiga. Claro. Tem que melhorar. As pessoas precisam dessa informação. Você vai pegar seis bananas verdes. A melhor banana que tem é a caturra. Essa? Lá no sul é a caturra. Aqui chama-se nanica. Ah, tá. Essa é a pressão nanica. Seis. Seis. Coloca na panela de pressão. Bota pra cozinhar. Depende do fogo, depende da panela. Oito, nove minutos já tá bem cozidinha. Com casca e tudo. Coloque em um prato. Qual é o cachinho mesmo? Tira a casca, pega só a banana, liquidifica. Tá. Coloca em saquinhos, basicamente, de duas colheres. Vai virar uma papinha. Uma papinha. Tá. Biomassa da banana verde. Aí coloca na geladeira e toma duas colheres por dia. Pra prevenção e pra tratamento. Nossa! O triptofano é o aminoácido que produz a serotonina. Tem um estudo na Filipinas. Vai direto, então. Eu gosto de falar dos estudos. Fala, fala, fala. Tem um estudo nas Filipinas. Os caras fizeram um estudo. Pegaram os estudantes todos e deram banana madura. Não foi nem verde. Madura. Madura, porque é a verde que tem mais triptofano. Por isso é o tratamento mais garantido. E deram durante três meses para todos os alunos e fizeram um teste de QI. Aumentou. Aumentou. Concentração. Imagina. Em três meses. Claro. Eu vou falar aqui, o pessoal vai rir. É sério. Por que que o macaco vive feliz? É banana. Entendeu? Na natureza, Regina, existe uma cura pra cada enfermidade. Tem um macaco na África que ele come plantas tóxicas. Se em 24 horas ele não fizer nada, morre intoxicado. Ele vai na queimada da mata, busca o carvão da mata queimada, desintoxica. Com a banana? Não, com o carvão. Estou falando da natureza. Então, mas ele come comida intoxicada, que não tem nada a ver com a banana. Só que ele é alegre por causa da banana. Tá. Entendeu? Entendi. Ele come comida intoxicada, usa o carvão da mata e desintoxica. Qualquer pessoa com gases intestinais, eu desafio usar três capos de carvão vegetal. Conversa com o teu médico, ele vai te passar e você vai banir a tua vida. Gases intestinais, irritação no intestino, desintoxica. Vamos indo para os melhores? Impressionante. Vamos. Para os melhores. Eu tenho alguns aqui. Esse aqui, parece óleo de cozinha, mas não. Esse aqui é vinagre de maçã. Vinagre, é. Podia falar horas sobre o vinagre de maçã. É bom? Presta atenção, mulher. O Instituto Incor fez uma pesquisa violenta. Duas pesquisas. Uma eu vou falar do alimento, eu vou falar da outra. Bom, vou falar primeiro do... Depois eu falo do Instituto Incor. Vamos lá. Que é para o coração. Nessa pesquisa, 13 médicos estudaram 300 mulheres. Dividiram em grupo. Na primeira classe, obesas, triglicerídeo alto, colesterol alto. Na segunda classe, a mesma coisa. Na primeira classe, deram ameixa para comer em 30 dias. Na segunda classe, vinagre de maçã com água e mel. As que usaram só ameixa, triglicerídeo alto, colesterol alto e obesas. As que usaram vinagre de maçã com água e mel, reduziram o colesterol, reduziram o triglicerídeo e ainda emagreceram. Então é milagroso. Não, faz o exame hoje. Hoje não dá mais tempo, mas faz amanhã de manhã. E daqui 30 dias, eu te desafio a ter colesterol alto e triglicerídeo. Como é que toma? Claro, como faz primeiro, como é que toma? Os dois, né? Tanto faz. Tanto faz. Você vai pegar meio litro de vinagre de maçã. Tá. Meio litro. Perfeito. Pode ser orgânico, pode não ser não. Só não compra... É, você tem que tomar cuidado com essa questão, mas é bom. Vinagre de maçã. É bom. Porque se complicar muito, a gente não faz, Tiago. Eu ia te chamar de Fábio, você parece o Padre Fábio de Mello. Fábio de Mello, né? Mas impressionante, quase que eu falo, Fábio. Mas vai. Já me falaram isso. Meio litro. Meio litro, um litro e meio de água, três colheres de mel. Então, mistura, adoça, deixa cinco dias na geladeira curtindo. No final do quinto dia, vai tomar 50 ml de manhã e 50 ml à tarde. Eu desafio. Um cálicezinho. Claro, eu desafio qualquer pessoa do planeta. Eu podia dar estudos e dados científicos, mas nosso tempo não permite. Vamos indo? Mas a gente acredita. Beleza. Instituto Incor agora. Incor, é. Coração de novo. Vamos lá pro coração. Porque o que mata é câncer, diabetes e coração. Você não vai morrer de nada. Você vai morrer de câncer, diabetes e coração. Eu sei que as pessoas estão morrendo. O Instituto Incor fez uma pesquisa com um grupo de coelhos. Tá. Deram injetado na veia dos coelhos a mesma quantidade de gordura hidrogenada que vai em um x-salada. É um lanche desses hambúrgueres. Um x-salada. É. Todos os dias, em 30 dias. No outro grupo, a mesma quantidade de lanche hidrogenado e um copo de suco de uva sintetizado o resveratrol de dentro dele. Os que comeram só o lanche, injetado, claro. Sim. Estavam infartando. Nossa. Os que comeram o lanche e os resveratrol é como se nunca tivessem comido gordura hidrogenada na vida. Ah, então já aliviou muito. Claro. Está entre os três alimentos mais longivos do mundo, o suco de uva. Então, a batata, a margarina, o x-salada e tal, pode de vez em quando, se eu mantiver o suco de uva. Vai nessa aqui, tu vai bem. Vamos lá. Próximo alimento. Próximo alimento. Claro. Isso aí. Como é que é isso aí? Mas se for... Mas a pesquisa... Na verdade, o lanche, o x-salada, é um dos alimentos mais perigosos do mundo. É o mais gostoso. Porque tem batata frita, tem gordura hidrogenada, tem a maionese, que é o molho mais perigoso do planeta, sempre é refrigerante, é o conjunto... Então, não alivia, não alivia. Agora, a pesquisa está em hidrogenação. Ele tira. Perfeito. Tem todos os outros. Isso, só não vai fazer esse pecado que a Regina falou. Não pode fazer essas coisas. Eu sou uma pecadora. É, não pode. Não pode. Aqui, pressão alta. Pepino. 55 milhões de pessoas no Brasil têm pressão alta. É verdade. Olha o dado interessante. Metade delas não sabe que tem. É muita gente, é. Quer saber a consequência de pressão alta? Pergunta para a pessoa que teve pressão alta. Você tem pressão alta? Tem. Sabe o fim disso? Derrame cerebral. Conversa com a pessoa que teve derrame cerebral, ela vai dizer, eu tinha pressão alta, cara. AVC. O pepino, ele é o maior regulador do mundo, do planeta Terra. Porque ele tem uma grande quantidade de potássio. Quando nós descobrimos o potássio, nós temos salvado muita gente na ciência. A banana também não tem, Tiago? Tem potássio também, mas o pepino superlota. Posso ensinar como é que faz? Por favor. 12 dias de remédio natural. Você vai pegar esse pepino, é muito grande, dá para cortar em três pedaços esse pepino, tá? Um, dois, três. Pega só a ponta dele, não tira essa pontinha, porque você em casa esfrega, acha que é veneno, não é potássio, tá? Então espuma mesmo. Aquela espuma é potássio? Potássio. Liquidifica, coa e toma 20 minutos antes da refeição do almoço. Eu desafio o suco, mas desafio usar o pepino natura. Ah, na salada é uma delícia. Só que tem um detalhe, não pode temperar. É, isso que eu ia falar, não pode por sal. O único alimento do mundo que nos tempera é pepino e tomate. Todos os outros podem. Vamos lá? A gente vai precisar encerrar? Eu quero ver o que é isso. Ah, o livro. Ah, tá bom. Mas, Thiago, você vai voltar. Eu trouxe para ti. Eu trouxe para ti. Esse livro... Você vai voltar, Thiago. Ele tem um índice com mais de 60 enfermidades. Tem mais de 220 tratamentos naturais. 150 receitas naturais. Posso passar meus contatos? Deve. Digita na internet aí, Thiago Rocha. Vai achar meu Instagram, Facebook, site. Não tem H, não tem nada. É Thiago Rocha. Mas se você quiser falar direto com a nossa equipe, anota o número aí. Aqui o pepino.